Texte Monstro! Texte Monstro! É do Monstro! É do Monstro! Qual Monstro? Jotinha! Tudo bem, tudo bem, tudo na paz, tudo na amizade né mo? Vou até dar uma carne aqui no símbolo da amizade aí Me dá duas aí Tá bom, só lá Eu encontrei a essência do número, olha aí a matemática mo Casey Meu Deus! Reca, joga fora Acho que alguém não gosta de matemática hein galera Jotinha, eu não tenho nada a ver com ele não, briga com ele Jotinha, protege! Calma mo, já passou, já, já passou Opa! Deu ruim, é só isso que eu quero dizer Deixa eu dar uma olhada Meu irmão, só vem TNT! Deixa eu dar uma olhada aqui em si Desce aí mo O que foi? Você? Opa! TNT de novo não! Vai ter volta! Eita caramba, o que é isso? Terra, ai terra Eita, vai explodir Vamos... Meu Deus, quanta espada da hora, munkase! Deixa eu ver, deixa eu ver Vou testar tudo em você Munkase, isso aqui é de chocolate ou é de merda? Deixa eu ver Deixa eu ver JVNQ... Acho que é de merda Jotinha Luke Block Challenge feed JVNQ Ô, é que você passa por comigo esse vídeo seu? Tem um cara te olhando Ih, caraca! Eita, tem outro! Meu Deus, munkase! Munkase, tem uma vaca voando Eita caramba! Tua prima Jotinha! Verdade, hein! Ei Marlisa! Não! Hoje não é meu filho Hoje não é seu dia não Até o final do vídeo não vou fazer mais nenhuma maldade, eu prometo É nosso amigão Ei, não! Não vou fazer mais nenhuma maldade até o final do vídeo Não vou fazer mais nenhuma maldade até o final do vídeo Foi isso que eu queria abrir o baú Eita, morri ainda Eu morri Já deu Não aguento mais não Foi isso que eu quero Não aguento mais não Meu irmão Raquel, respira 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 Não! Eu não aguento mais não, galera Não! Se fosse o teste tinha aberto Eu aperto um mapa aqui no meio Eu sei aquele filme, galera Viagem por cima da terra Tchau 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 Tchau